Nenhum estudo realizado no mundo mostra que quando se reduz a maioridade penal, se diminui a violência. Ao contrário, todos os estudos mostram que quando se reduz a maioridade penal, eleva a violência. Por quê? Porque quando você coloca jovens sendo tratados como adultos, você permite a cooptação dessas pessoas por organizações criminosas. No Brasil, isso é mais grave ainda. Boa parte dos nossos presídios está infestado em organizações criminosas que comandam o crime fora. Nós vamos colocar os jovens nesses presídios, nessas unidades prisionais, para quê? Para que quando eles saiam, eles tenham uma taxa de delinquência ainda maior? Ou será que nós queremos melhorar os estabelecimentos que hoje existem para que nós possamos dar a recuperação desse jovem? Nós estamos propondo uma alteração do Estatuto da Criança e do Adolescente, para que jovens que praticam crimes hediondos com violência ou grave ameaça fiquem mais tempo, não fiquem só três anos, fiquem mais tempo. Mas aí nós temos que nos preocupar em dar um tratamento para recuperar esse jovem e não o oposto. Ou seja, se o Brasil seguir essa linha da redução da maioridade penal, não só em curto espaço de tempo, nós vamos aumentar a violência das ruas. É isso que todos os especialistas dizem. E mais, teremos um colapso no nosso sistema prisional, porque teremos que construir novos presídios, teremos que não só suprir um déficit no nosso sistema, que hoje é de mais de 220 mil vagas, para colocar pessoas que poderiam ter um tratamento mais adequado em outras unidades que não são os presídios. Ministro, sujeitar esses jovens ao Código Penal, tirando a iniputabilidade deles, pode ter que consequências para a sociedade? Olha, as consequências são muito graves. Quer dizer, recentemente o próprio Departamento de Justiça dos Estados Unidos mostrava que quando você trata o jovem sob o Código Penal comum dos adultos, você aumenta a possibilidade dele não ser recuperado. Então você vai aumentar em curto espaço de tempo a violência. Além disso, há um outro aspecto que as pessoas não estão discutindo. Quando eu reduzir a maioridade penal, eu vou ter efeitos em outros aspectos da legislação. Por exemplo, pelo Acordo Nacional de Trânsito, o menor de 18 vai poder dirigir. E isso as pessoas não pensaram. Vai se colocar que vender bebida para menor de 18 não é mais crime. Isso vai ter que ser discutido, vai ter que ser colocado. Crimes que estão previstos de agravamento da pena para pessoas que praticam delitos como estupro contra jovens, vão cair porque a menor de 18 não é mais adolescente. Então esse tipo de coisa, além de prejudicar a segurança pública, vai refletir em todo o restante da legislação brasileira. E as pessoas não debateram isso com profundidade. Daí o risco. Vamos encontrar a melhor medida para combater a criminalidade. Mas não vamos seguir um caminho errado, um caminho que trará mais dano à sociedade brasileira e trará mais violência para todos. O senhor disse que essa redução na melhoridade penal vai piorar a situação geral dos presídios. O Ministério Lança hoje, o Fopém, você pode adiantar algum número? A situação melhorou ou piorou em relação ao período anterior? Olha, a situação do Brasil ainda é muito ruim no plano dos presídios. Nós temos feito programas, mas a situação é delicada. As pessoas são mais contaminadas por AIDS dentro dos presídios do que nas ruas. Nós temos maior criminalidade dentro dos presídios do que nas ruas. Então quando você fala em colocar jovens nesses presídios, não só nós estaremos colocando ele em contato com organizações criminosas, mas como também nós estaremos fazendo com que ele tenha uma maior infecção por AIDS, o que por si só já é gravíssimo, mas quando eles saírem para as ruas, após cumprirem suas penas, piorará a situação da saúde pública por razões evidentes. Então nós temos que pensar com lucidez, com razão, com estudo e não decidir meramente pela emoção as questões tão graves e tão delicadas como essa. Quando todos os países do mundo tentam em seguir um outro caminho, em elevar a idade da maioridade penal, justamente porque sabem os benefícios que um tratamento adequado ao jovem adolescente trazem para a sociedade, nós estamos seguindo o caminho inverso. Ou seja, é um erro, é um equívoco que eu espero que o Brasil não cometa. Porque se cometer, daqui a alguns anos todos vão perceber o dano que essa solução, aparente solução, trouxe para todos os brasileiros e brasileiras. Ministro, o governo não cogita a possibilidade de investir na construção de espaços separados para esses menores? Cogita e discute com os estados. Na verdade, isso tem que ser um esforço coletivo do governo federal e dos governos estaduais, uma vez que essas unidades de recuperação de jovens são estaduais. Mas nós temos que apoiar. Na verdade, não basta colocar em novos presídios, tem que colocar em novas unidades para adolescentes que os recuperem, que se façam um acompanhamento mais próximo. Há estudos científicos que mostram que um jovem tem mais possibilidade de ser recuperado para a sociedade do que um adulto. Então nós não podemos colocá-lo junto com os adultos. Nós temos que tratá-lo diferenciadamente, para que ele seja recuperado, para que ele não volte a delinquir, para que ele não seja cooptado por organizações criminosas. Este é o caminho. E aí, a disposição do governo é total. Dentro dos recursos que nós temos, são mais esforços que os governos estaduais para apoiá-los, para melhorar estas casas. É o caminho, é o que nós temos que fazer. Agora, que não se tome a decisão errada, que terá consequências funestas, péssimas, para a sociedade brasileira, ao se reduzir à maioridade penal. Ministro, outro tema, por favor. O CIMI divulgou essa semana o relatório da violência contra os povos indígenas, demonstrando que houve um aumento, principalmente nos casos de homicídios contra índios. Na apresentação do relatório, o CIMI diz que o governo paralisou a demarcação de novos territórios, o que contribui para os conflitos possessórios e o aumento desses índices de violência. O que o senhor tem a dizer contra essas críticas e acusações do CIMI? Os fatos são verdadeiros. A análise equivocada, que aumentou a criminalidade, sem dúvida. Agora, o que o governo tem tentado fazer é justamente evitar o conflito para que nós não tenhamos mais homicídios. Não paramos as demarcações. Nós estamos tentando fazer mediação. Quando você tem radicalismo de um lado ou de outro, quando você tem radicalismo entre lideranças indígenas, que defendem a demarcação a qualquer preço, mesmo, às vezes, tendo que remover pequenos agricultores, ou quando você tem, de outro lado, proprietários não aceitando hipótese nenhuma das terras indígenas, eu tenho acirramento do conflito e eu tenho mortes. Qual é a alternativa? Mediação. Sentar, verificar, ver a possibilidade de nós aceitarmos os direitos de todos, mas com ajustes, de maneira a reduzir o conflito. Mediação é uma técnica utilizada no mundo para resolver conflitos, especialmente nessas questões de acirramento que geram violência. É a postura do governo. Mas, infelizmente, algumas lideranças não se apercebem disto e descartam a mediação. Caminho errado. Mediar para garantir direitos. Esse é o nosso caminho e é o caminho que continuaremos seguindo. Transcrição e Legendas Pedro Negri